Indo embora do navio, dia de desembarque, já passamos ali pela moça que deu o crachá ali A Círia vai acompanhar a gente no porto, a gente vai passear, ficar um dia em Amsterdã Aqui já é aquele local que faz embarque e desembarque Aqui ó, o navio, aqui é o porto, porto de Amsterdã Voltamos pra cá E vamos nessa Tudo muito grande, muita gente pessoal Enquanto o navio está parado, eles carregam com frutas, alimentação e tudo que... É, a comida pro navio ó Vai lá Meu filho Tá tudo muito bem organizado pessoal É um corredor que não tem fim gente, muito grande Tudo muito bom A CIDADE NOVA Obrigada. Aqui é o final de desembarque, aqui no porto do navio, aqui no porto de Amsterdell. Quantas malas, gente. Olha só. Tuxa! Tuxa! Seguindo, isso aqui na rua. A gente embarca do outro lado Desembarcamos aqui, deste lado Agora a gente já está na rua Agora a gente vai procurar o endereço do hotel Se lá a gente vai de a pé ou de ônibus Minha filha vai acompanhar a gente até lá Depois a gente vai fazer um passeio com ela Visitar o museu de corpos humanos E depois ela volta para o navio E eu e meu filho vamos dormir uma noite aqui Não sei se uma ou duas aqui em Amsterdã Nesse vídeo, tchau para vocês Deus está sendo muito generoso Obrigada, universo Obrigada a tudo que possa proporcionar Tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí